Apesar de saber que não devia dizer isto, até porque conheço relativamente bem os responsáveis pela construção desta sala, de quem tenho, aliás, a melhor das impressões, confesso que a perspectiva vista daqui de cima é verdadeiramente assustador. Se conseguissem perceber como verdadeiramente me sinto nesta posição, sentimento esse que vem crescendo desde a primeira visita feita para decidir questões logísticas, facilmente perceberiam a enorme tentação de delegar este momento na nossa Patrícia Lencastre, a quem aproveito para cumprimentar e agradecer a disponibilidade para nos ajudar aqui hoje. Para agravar a pressão, tenho, à frente e ao lado, um governo fresquinho que nem mal face, sem ainda sequer ter tido tempo para fazer grandes asneiras, pelo que corro o enorme risco de ficar um bocado esvaziado de conteúdo, isto na perspectiva de alimentar os vários espíritos vampirescos que certamente constam nesta magnífica assistência, que ontem à tarde, pelo número de inscritos, se estimava chegar às 950 pessoas. Pior para mim, claro, só mesmo o facto de nesta nona edição da Conferência Anual de Turismo, ninguém ter decidido ir de férias. A grande maioria dos presentes deve estar intrigada. O que tem de interessante para nos dizer sobre tendências, um tipo que se veste desta maneira? A questão, confusa e de difícil explicação, é, no entanto, relativamente simples. Tendências não são modas e julgamos que isso, durante o decorrer do dia, ficará bastante claro. Tendências são factos ou ideias que, depois de propostas, perduram no tempo e não se sujeitam tanto a flutuações momentâneas como a moda. Podem, no entanto, vir a ser moda se obtiverem aceitação por parte de uma grande audiência, mas correm o risco de, neste caso, embora mais impactantes momentaneamente, ser mais esperanos, menos consistentes e economicamente menos interessantes. Como veem, não tenho, de facto, nada de muito interessante para dizer-vos. Para isso, estão cá todos os outros que me seguirão. Por falarem em pessoas interessantes, quando, noutras edições destas conferências, ouvia o Eduardo Jus, agora nosso distintíssimo Secretário-Jornal de Turismo, e que, em anos anteriores, abrilhantava estes momentos de abertura com discursos de enorme acotilhância e relevância, que todos ansiavam ouvir, quando ouvia, dizia eu, falar sobre a montagem da conferência, sempre achei que havia uma ponta de exagero, confesso. Hoje, posso dizer que devo esta realização às pessoas que me acompanham na equipa do Secretariado Regional, que foram de uma dedicação e empenho verdadeiramente notáveis. Faço questão, portanto, de referenciar, agradecendo, à Filipa, à Joana, ao Rodrigo e ao Carlos, a paciência e, sobretudo, a inteligência de supervisionar em todas as tarefas que eu, teoricamente, ficava sozinho de tratar, que certamente fariam arredondar este momento num desastre. Aqui voltarei aos agradecimentos mais no final desta preleção, mas não podia deixar de destacar logo no início esta magnífica equipa que está visto, só ainda não conseguiu resolver o problema da liderança. O vídeo que neste momento projetamos, julgamos que será bem demonstrativo do mundo em que vivemos. Aqui se mostra um dia de tráfego normal a cruzar os céus do mundo. Já sei que estão a pensar que se todas as companhias fossem como a nossa de bandeira, estes fluxos seriam bem mais diminutos, ou, no mínimo, haveria aqui uma pausa completa de 15 minutos a meio da manhã e outros 15 à tarde para café. Mas ainda há quem trabalhe convenientemente, como se pode ver. Não deixa, no entanto, de ser impressionante. O número de voos diários, de destinos, de pessoas que enchem esses voos pelas mais diversas razões, é algo absolutamente extraordinário, bem demonstrativo da democratização que assistimos do transporte aéreo nestas últimas décadas, e, igualmente, da enorme concorrência que hoje existe neste mundo cada vez mais globalizado. De acordo com a última press release da World Tourism Organization, que deixa à nota de que estes números que pretendo agora partilhar são ainda provisórios, a receita turística mundial bateu todos os recordes, tendo crescido 48 bilhões de dólares para um máximo de 1.245 trilhões de dólares. A isto devem juntar-se mais de 221 bilhões de dólares de receita gerada pelo transporte aéreo de passageiros, o que dá um total geral de exportações de 1.5 trilhões de dólares. Em termos percentuais, estamos a falar de um incremento de 3,7% em relação a 2013, que já tinha sido considerado um excelente ano turístico. Isto é tão mais significativo quanto, como se sabe, vivemos uma era em que cada vez mais se dá importância ao fator preço, como bem se alientou o secretário-geral da UNWTO, ou seja, a uma descida generalizada do preço das commodities, o setor do turismo respondeu com uma extraordinária capacidade contributiva para o incremento das exportações dos países receptores de turistas, estimulando o respectivo crescimento económico e a criação de emprego. Esta, talvez, a maior preocupação das sociedades atuais. Para que se fique com uma noção mais exata da importância do turismo em termos globais, esta indústria representa hoje cerca de 30% do total de exportações de serviços e cerca de 6% do total geral de exportações, se incluirmos os bens. É a quarta maior indústria exportadora, logo atrás do petróleo, dos produtos químicos e da comida. A Europa tem cerca de 41% das receitas totais geradas e viu, neste último ano, este parâmetro crescer cerca de 17 bilhões de dólares, mas todas as regiões do mundo seguiram este movimento ascendente, sendo de salientar os resultados que a África e o Médio Oriente, que pouco peso têm no total geral, e que, apesar dos problemas sociais que enfrentaram, conseguiram alcançar crescimentos acima dos 5%. A China mantém a sua caminhada rumo ao topo em termos de receitas turísticas geradas, com um crescimento de 10% e passando de 5º para 3º destino mais visitado no mundo, numa lista liderada pelos Estados Unidos e que tem os nossos vizinhos de Espanha no 2º lugar. E eles, que estão mesmo aqui ao lado, podiam fazer isto descair um bocadinho. Gostaria de salientar, sem que com isso pretenda que se façam leituras saudistas, nem muito menos comparativas, que a nossa Macau, com os seus 542 mil habitantes, ocupa o 5º lugar deste ranking de receitas. Ainda nos números, mas indo mais diretamente a um dado porventura mais interessante para nós, enquanto destino receptor, a China é o país no mundo que mais gasta em turismo, sendo de destacar que no top 10 também consta o Brasil. O Reino Unido passou de 5º para 4º, a Alemanha manteve o 3º lugar, e a França registrou uma subida de 11% nos gastos turísticos, o que é verdadeiramente extraordinário. Reforço que estes são dados provisórios relativos a 2014, e que só nestes primeiros meses de 2015, já vários fatores com impacto na performance turística mundial se alteraram. Pensem, a título de exemplo, na desvalorização do euro face a outras moedas, na queda a mínimos históricos do preço do petróleo, na situação grega. Isto para não falar na alteração do Presidente do Governo da Região Autónoma da Madeira, claro. E Portugal? Não querendo sobrepor-me ao Dr. João Coutinho Figueiredo, e de forma bem mais interessante, já vos deixo alguns números, deixo-vos 3 dados que me parecem significativos. Nos primeiros 2 meses de 2015, crescemos em número de hóspedes 12,3%, em número de dormidas 12,2%, e em receitas 14,4%, tendo já alcançado o valor de 1.136,5 milhares, milhões de euros, só em janeiro e fevereiro. Perante estes números, que significam que o investimento em promoção turística será, se não o mais rentável, certamente dos mais rentáveis investimentos que se podem fazer por parte do Estado, não tenho qualquer dúvida em afirmar que um reforço de meios nesta indústria trará, a todos os níveis, benefícios bem mais evidentes, e, sobretudo, bem mais duradouros, do que qualquer praça, rotunda, túnel, autostrada, ou obra pública de fachada que se queira promover, na lógica da resolução imediatista de problemas que nada tem de conjuntural. Gostaria de termos aqui um pouco nesta questão do investimento em promoção, até porque não concordo com o atual modelo de contratualização da promoção externa do país, mas não arrisco fazê-lo por ser um desvio demasiadamente grande em relação ao tema que aqui queremos abordar e porque, com o massacre dos números já feito, arrisco-me a levar uma tomatada. Deixo, no entanto, a nota necessariamente breve que os eventuais problemas que alguns de nós acham que existem nesta área não têm somente a ver com a escassez de meios. Essa é também uma questão, mas somente uma só variável de uma mais complexa equação. Vamos então agora olhar um pouco para a madeira. Como é que nós, pequena ilha perdida no meio do Atlântico, poderemos sobreviver com tanta concorrência que todos os anos aumenta e que possui, em alguns casos, condições e características bem mais atrativas? Contrariamente ao que por vezes parece que pensamos de nós próprios, a verdade é que não existe isso de destino permanentemente excelente, da mesma maneira que não existem empresas permanentemente excelentes ou pessoas permanentemente excelentes. vivemos nesta propositada ignorância porque há muito decidimos que era uma maçada a estudar e que mais ainda isso obrigava decisões mais avisadas e menos políticas. Temos, no entanto, que inverter esta, cá está, tendência que há tanto tempo nos tem colocado a viver centrados no nosso pequeníssimo umbigo, pensando ser o centro do mundo e a referência que todos procuram imitar. e invertemo-la se começarmos a estudar, a consultar, a ver o mundo, a ter o mundo. Voltamos então à questão que hoje tentaremos abordar, a importância das tendências. Não serei certamente só eu a sentir-me muitas vezes sufocado pela rapidez com que as mudanças surgem e como estas criam dificuldades ao normal funcionamento das empresas. sofro, é verdade, da síndrome do fax, um instrumento absolutamente fascinante onde se consegue introduzir uma folha de um lado e ela sai do outro, mesmo que esse outro se situe do outro lado do mundo e que hoje, apesar de permanecer para mim um mistério, já ninguém utiliza. Mas caramba, é demais, é tudo demasiadamente rápido. As mudanças que se prevê mais irão afetar as indústrias e as empresas, a economia no geral, não serão somente ao nível da evolução tecnológica, como muitas vezes parece que somos levados a crer. Estas mudanças surgirão em cinco grandes áreas, de acordo com um estudo recente da PwC que passo a elencar. A alteração demográfica e social, a mudança do poder económico mundial, a rápida urbanização das sociedades, as mudanças climáticas e a escassez de recursos naturais e, cá está, os avanços tecnológicos. A junção de todos estes fatores, a forma como uns afetam os outros, terão impacto muito significativo na forma como se terão de organizar as nossas sociedades, as nossas indústrias, as nossas empresas e a nossa indústria turística. Estar distraído, desvalorizar, fingir que estas são questões que se colocam no plano meramente teórico ou que, por uma qualquer divina arte, não nos afetarão, é um erro de consequências trágicas que hoje propomos começa a ser debatido numa perspectiva mais ligada à área turística, mas que, pelo impacto que tem na geração total de riqueza da região, urge discutir. Tendo presente os fatores que devem ser considerados na análise da envolvente, temos ao mesmo tempo de ter a capacidade de olhar para dentro, para o nosso destino turístico, com espírito crítico, mas igualmente cientes das potencialidades que possuímos, das nossas características. Não podemos, ou mais bem dito, não devemos cometer o erro de análise de achar que temos uma ilha lindíssima, que tem uma floresta, a Lauricílva, que é património mundial, que possui uma extraordinária riqueza nas suas águas, que tem características até históricas que explicam uma arte de bem receber altamente valorizada por quem nos visita, e não olhar para os riscos que o crescimento excessivamente rápido da nossa oferta hoteleira no fim do século passado nos trouxe e trará em termos não só de sustentabilidade da nossa economia, como de preservação do nosso ecossistema. Nunca nos ouvirão defender apesar de ao mesmo tempo considerarmos que o turismo é um motor do nosso crescimento, uma lógica de monocultura ou que a indústria turística seque áreas tão importantes também para um turismo sustentável como são a agricultura e as pescas, por exemplo. Não podemos igualmente deixar de preservar as raízes culturais, os saberes e tradições, as indústrias manufatureiras em detrimento de apostas noutras que absorvem totalmente a mão de obra como é o caso das obras públicas se considerado o peso que já teve. Que desequilíbrio provocou esta porventura excessiva aposta consecutiva no setor da construção civil da nossa região e num segundo plano igualmente significativo na construção de infraestruturas hoteleiras não cuidando das existentes. Falo disto porque entendo que turismo não é só hotelaria mas devemos ter presente que hoje temos uma percentagem significativa do nosso parque hoteleiro envelhecido obsoleto e sem capacidade de se financiar para assim se adequar ao que o cliente procura às tendências. Deixo para reflexão um quadro comparativo em relação ao número de pessoas empregadas no setor hoteleiro. Para quem advoga a quantidade com uma resolução para os nossos grandes males julgo que esta é uma resposta interessante. Com 11.500 camas números redondos em 1980 empregávamos 4.500 pessoas. Com 23.000 camas em 2000 esse número passou a 6.200. Hoje com 28.000 camas temos cerca de 5.800 trabalhadores. sim eu sei é o outsourcing e a tecnologia e os contratos coletivos obsoletos mas é também seguramente sinónimo de decréscimo da qualidade do serviço que somos capazes de prestar. Perante o quadro global de análise que acabei de referir não me cansarei de tecer luas a quem em boa hora entendeu que era necessário contribuir para o traçar de um caminho de uma estratégia que deve ser una muito embora discutível e criticável mas que quando tocar a implementar tem de ser apreendida por todos sobretudo por aqueles que atuam no mercado e que para fazer sentido e sobretudo para ter sucesso tem de ter em atenção o mundo em que estamos inseridos as tendências que se adivinham para podermos adaptar os nossos produtos a essa realidade mas sem nunca perder os nossos fatores distintivos aquilo que nos torna únicos diferentes porventura para melhor dos demais. Espero que o dia de hoje venha a provar ser muito mais interessante que longo embora tenha noção que o plano de trabalhos é ambicioso. Tenho a certeza que a qualidade dos oradores que conseguimos convencer a vir à Madeira dar-nos a sua visão dos temas que cada um pretende abordar será na senda das edições anteriores desta conferência muito interessante e um momento de aprendizagem válido para todos quantos aqui se encontram. Gostaria de terminar com alguns agradecimentos se me permitem sendo que a ordem é absolutamente aleatória. Aos nossos patrocinadores pelo apoio que nos deram a muitos níveis mas isto para mim foi uma particular surpresa pela irresponsabilidade de confiarem que uma equipa com este cabecilha seria capaz de continuar o legado deixado pelo Eduardo Jus e pela sua equipa. Há ordem dos economistas na pessoa do senhor bastonário que muito reconhecidamente aproveito para cumprimentar. Há Doris Andrade a nossa colaboradora na educação regional pelo empenho e vontade que mostrou em que tudo corresse bem. Há Rubina Santos responsável por esta mudança de imagem da conferência que hoje deve estar arrependidíssima do valor que nos orçamentou inicialmente por vir da trabalheira que é aturar-nos. Há os responsáveis por toda esta logística desde o som passando pela decoração e pelas flores pela montagem da zona de acreditação impressão do material etc que foram todos de uma colaboração notável. Há várias universidades e escolas cujos alunos hoje voltam a estar aqui presentes em grande número. Há Direção Regional de Turismo e a Associação de Promoção pelo interesse e colaboração sempre presentes. Há os nossos três moderadores que aceitaram o reto de aqui virem pôr os senhores oradores na ordem. Há comunicação social aqui presente pelo interesse e apoio em cobrir este evento por variadíssimas razões ao Henrique Seruca ao João Wells ao Rosário Louro ao Ricardo Vieira à Cláudia Gonçalves e ao Rezo Zairas e por último aos nossos oradores que abrilhantarão esta sessão de trabalhos com imenso conteúdo. Para terminar mesmo permitam-me que explique que não agradecia ao Eduardo Jus porque quem deixa uma criança destas nos braços dos outros não sei se merece tal consideração. Muito obrigado pela vossa paciência. Obrigada.